Xaô! Deus vos abençoe. Deixa eu deixar aqui uma reflexão rápida. Estava analisando isso aqui. Por que será que Deus gosta do primeiro? Sempre Deus gostou do primeiro. Deus diz tudo que abre a madre, o primeiro, o primogênito é meu. Por que será que Deus teve que pegar uma tribo para fazer dela a tribo como se fosse o primogênito, a tribo de Levi? Por que Deus gosta tanto do primeiro? Sabe por que? Estava analisando. Porque o primeiro é emanar de Deus, o primeiro a sair de Deus. Se desprender dele foi quem? O Logos. Jesus Cristo, o seu corpo teofânico lá na eternidade. Ele é o princípio de toda criação de Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus gosta do primeiro, porque o primeiro a sair dele foi seu filho. Foi o Logos, o verbo que se fez carne. Veja, o Logos, não é que o Logos foi criado do nada. Não, o Logos saiu de Deus. É como se fosse gerado. Saindo dele. Porque quando você é gerado, você sai de dentro para fora. Então, os anjos foram criados do nada. Mas o Logos, não. O Logos saiu de Deus. O verbo saiu de Deus. Então, quando a Bíblia diz o princípio da criação de Deus, é o primeiro a emanar, a sair de Deus. Veja, que não é uma criação do nada. É algo que sai de Deus. E diz, o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Então, estava em Deus, saiu de Deus. Então, este era o corpo teofânico de Deus, lá na eternidade, no mundo espiritual. E este corpo teofânico se fez carne, entrou naquele corpo de carne e habitou entre nós. Olha como isto é maravilhoso. Isto é simplesmente tremendo. Que Deus te abençoe. Então, quando você lembrar do primeiro, lembra-te do Logos. Que Deus te abençoe. Shalom.